Ninguém vai me calar, está no meu DNA, e ainda que tirarem a minha vida, quando chegar no céu, adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Fabiana Anastácio nasceu no dia 23 de fevereiro de 1975, na cidade de Santo André, São Paulo. Na época, o seu pai, Oswaldo Anastácio, já era pastor naquela cidade. Sua mãe, Eunício Anastácio, em saudosa memória, era maestrina de corais e grupo de mulheres. Sua mãe sempre a colocava, Fabiana, para fazer os solos. Conforme o testemunho da própria Fabiana, sua mãe cantava muito em casa. Cantava perto do beijo para que seus irmãos dormissem, e assim dizia Fabiana com muita alegria. Eu aprendi a gostar daqueles louvores. Para ela, a sua mãe foi a principal referência na música. Como Fabiana tinha uma estreita relação com a música em sua casa e também na igreja, Fabiana nunca se intimidava com o público, mesmo em sua tenra idade, pois começou a cantar aos quatro anos de idade. As cantoras das quais ela mais gostava eram Chile Carvalhais, Guiomar Vitor e Zilanda Valentim. Aos doze anos, ela foi batizada nas águas pelo seu pai, o pastor Oswaldo Anastácio. Naquele dia, Deus usou profundamente uma profetisa para falar com Fabiana. Naquela memorável oportunidade, Deus falou que o ministério dela seria o de cantar em seu louvor. Assim, Fabiana e seus irmãos cresceram em meio a esse amor à música e pela palavra. Ela também foi professora de escola dominical para crianças, adolescentes e jovens, e mais tarde também ministrou para as senhoras. Apesar da voz feminina, interpretava também hinos de cantores como Osérgio Paula e Vitorino Silva, o que acabava causando grande admiração de todos. Mesmo sem ainda ter gravado um CD, já era convidada com muita frequência para ministrar nas igrejas. O ápice aconteceu quando seu pastor-presidente, Sila Josué de Oliveira, a convidou para cantar no congresso da Uma Desa, no estádio do Della Antônia, em Santo André. A partir daquele dia, os convites aumentaram e passou a ser bastante conhecida no ABC Paulista. Filha de um pastor e de uma maestrina, Fabiana Anastácio, cresceu em um lar repleto de louvor e estudos da palavra de Deus. E esse ambiente cristão forjou o caráter dessa adoradora, que hoje é conhecida em todo o Brasil. Nós temos a honra de recebê-la hoje aqui no programa Mensagem de Esperança. A paz do Senhor, irmã Fabiana. Paz do Senhor, irmãos. Seja bem-vinda, obrigada por atender o nosso convite. Eu é que agradeço pelo carinho. Amém. Dos seus louvores, ao longo desses anos, qual que tem tocado mais as pessoas, que você tem ouvido testemunhos dele? Olha, Sombra de Pedro. A sombra de Pedro tinha unção Quem chegava em ferro saia ação E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus que nela estava Lógica de Deus, do primeiro CD A lógica de Deus é sempre assim Planeja o começo, mas já desenhou o fim O inimigo até tentou Fez tudo pra te destruir Mas a última palavra Deus falou Vou restituir Desse segundo CD é o Adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei E depois o que me vê cantando também São canções que os irmãos cantam muito Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia E renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E palavras de conforto me dizia Durante um culto de ação de graça Em sua igreja Em sua igreja, Deus a usou grandemente Quando interpretou o hino da cantora Eixila Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei Tu és fiel Para todos sempre és Fiel Eu sei que tu és Fiel O culto foi filmado Foi feito a proposta a ela De ser colocado no Youtube Fabiana, embora com muito receio, aceitou Só não esperava que aquele vídeo Fosse repercutir tanto Com aquele vídeo, Deus soprou seu nome E ficou conhecida por todo o Brasil E também no exterior Finalmente, em 2012 A profecia de que ela iria gravar O seu primeiro CD Realmente se cumpriu Com a gravação do CD Adorador Fabiana Anastasio À medida que se tornava mais conhecida No meio evangélico Crescia os convites Para cantar em outras igrejas A dedicação à igreja O dom e o propósito de alcançar pessoas Com a mensagem do Evangelho Em suas canções Ajudaram a definir a cantora Uma pessoa simples e humilde Que fazia com muito zelo A obra do Senhor No entanto, quando tudo parecia estar tranquilo Chega no Brasil Um vírus arrasador Que na verdade se trata De uma grande e terrível pandemia Um inimigo cruel e invisível Que atacou o mundo E mudou a sua rotina As autoridades ficaram perplexas Com a situação A partir de então A orientação era O isolamento social O uso de máscaras E outros cuidados sanitários Para a prevenção do Covid-19 Que veio da China Trazendo mortes, tristeza E uma terrível desolação Esse vídeo a seguir Expressa muito bem Esse terrível momento De preocupação Em que vive o Brasil e o mundo É uma terrível desolação É uma terrível desolação Eu fui cego Mas O euí Eu me Amém. Em meio a esse cenário, a dinâmica das suas atividades muda radicalmente. Como se sabe, a dedicação da cantora Fabiana sempre foi a sua marca principal. No entanto, depois dessa pandemia, ela, juntamente com seu esposo, o pastor Rubens Nascimento, passaram a realizar cultos apenas online, exatamente para respeitar as recomendações da saúde, mas, apesar de todos esses cuidados, ela sentiu os sintomas e foi diagnosticada com o tal vírus. No dia 16 de maio, a cantora realizou uma live, a qual foi assistida por mais de meio milhão de pessoas. Na semana seguinte, ela foi internada em um hospital em São Paulo, onde passou uma semana. Apesar do tratamento, Deus decidiu levar a nossa irmã Fabiana Anastácio para os seus braços. Ela faleceu no dia 4 de junho de 2020. Seu esposo, o pastor Rubens Nascimento, também chegou a ficar internado. A cantora deixa o esposo e três filhos. Seus louvores lindos e edificantes marcaram muitas vidas. E, de fato, ela sempre viveu o que cantou. Na letra da canção, eu farei repetir a tua unção. Te adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Foi um cortejo sem velório, sem despedidas. Apesar de muitos amigos, poucos tiveram a oportunidade de ver o seu sepultamento e dar o seu último adeus. Os familiares, irmãos e amigos estão de luto pela partida, mas os céus estão em festa. Suas ministrações abençoou milhares de pessoas. Ficou o seu legado, o seu testemunho, o seu exemplo de mulher de Deus. Suas canções, sua voz inconfundível e seu sorriso radiante. Sua simplicidade de vida nos ensinou a entender o amor de Deus e confiar nele em qualquer situação. Ela ganhou pouco dinheiro, mas ganhou muitas almas para o reino de Deus. Ela combateu bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Que Deus console toda a família, irmãos, admiradores e amigos. Amém.